Jojo Todinho cita Flor Delis em A Fazenda. Em conversa com a atriz Lidia Lisboa, durante uma festa em A Fazenda, Jojo Todinho mencionou a pastora Flor Delis. O papo era sobre filantropia. Jojo dizia para a atriz que costuma ajudar comunidades carentes do Rio de Janeiro, mas que em poucas ocasiões registrava em vídeo, e publicava nas redes sociais. Ela disse que das vezes em que publicava era para incentivar o bem. No meio da conversa, ela mencionou o caso da pastora e cantora Flor Delis. Reforçou que não sabe se a religiosa é culpada ou inocente, mas que acredita que Deus era. Na vida de Flor Delis, mas que em algum momento ela abriu porta de legalidade e permitiu que Satanás agisse através dela. Que essa mulher tinha Deus na vida dela eu não desacredito, mas quando você abre porta de legalidade, o diabo vem e faz arruaça sem você perceber, você fica insanamente endemoninhada. Disse Jojo Todinho sobre a pastora que é deputada e agora a principal acusada de ser mandante da morte do pastor Anderson do Carmo. E você, o que achou do comentário? Qual é o MD U? E você, o que achou do você? E o MD U? e o MD U? Sobondo, você vai chamar de wording,